Pelo oitavo ano consecutivo, o Lar da Criança de Patrocínio estará realizando o Costelão na Brasa. O evento será neste domingo, dia 15, a partir do meio-dia, no Salão de Festas do Pesqueiro Bonifácio. E o objetivo é arrecadar recursos para a manutenção da instituição. O idealizador do Costelão é Laudecida Aparecido Luke, que já está em fase adiantada de preparação dos 450 quilos de costelas que serão assadas neste domingo, a partir das 4 horas da manhã. Nós começamos a assar ele, eu tempero ele no sábado, e 4 horas da manhã nós colocamos ele no fogo. Que a costela tem um segredo, não sei se vocês sabem, paciência. Que muitas vezes a costela não tem paciência. Você vai fazer um churrasco, você quer colocar a costela junto com o churrasco, né? E quer que ele saia na hora, e não sai. A costela tem que ter paciência, ela no mínimo para ficar macia 6 horas de fogo. De 6 a 7 horas de fogo, e é isso que a gente faz. Olha Laude, é importante a realização desse evento, né? Você que foi o idealizador, até para estar aí ajudando, ganhando recursos para a instituição, né? Porque a gente sabe que toda instituição hoje passa dificuldades. Aí tem aí folha de salário, tem décimo, terceiro e final de ano, tem cargos. E aí isso aí vem para ajudar, para que isso possa ser feito, esses pagamentos, né? É, desde quando a gente foi, o LAR estava com dificuldade, que a gente começou. Para você ter uma ideia, me parece que no último deu de 13 a 15 mil de lucro. E o que eu falo com a direção do LAR sempre, que a gente tem que procurar o evento para agregar. Agregar valores, tem o bingo, quem vai participar lá vai ter o bingo, tem vários prêmios, tem uma dupla, né? Os artistas cantando, que é isso que é importante. E a família. Hoje, 20 reais, se você analisar, você comer costela à vontade, tem a entrada uma batatinha, almônega, arroz, tutu, salada e costela. A costela, você sabe que é uma carne nobre, né? Se você souber assar, ela é muito boa, que ela solta do osso, fica deliciosa. Mas, principalmente, do jeito que é assado lá, ela é em pé, então a gordura cai. Ela fica sequinha, ela não fica gordurosa, igual quando você assa ela deitada, num papel solofone, o quê? Então, essa é a vantagem da costela. Primeiro de maio, agora em Cascavel, eu quero ter a oportunidade de ir lá, foi assado 20 toneladas de costela, todo ano. Então, você imagina o que que é. Nós estamos pequenininhos ainda, devemos assar domingo, 450 quilos. Os ingressos estão sendo comercializados ao valor de 20 reais. E outras informações podem ser obtidas no telefone 3831 4517. Repórter Renato Oliveira.